Música Eu ter lutado no UFC 98, para mim foi especial. Eu sabia que tinha uma luta muito dura contra uma lenda do esporte. Mas todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, um atleta duro, uma luta difícil, é onde eu me saio melhor. A luta contra o Belfort, com certeza foi um dos maiores momentos da minha carreira. Mas eu tive outros bons momentos no UFC, foi o caso da minha luta contra o Alcami, foi o caso da minha luta contra o Musassi, que eu consegui boas apresentações. O Michael Bispe, como campeão, ele é um medroso. Porque o campeão tem que lutar com o desafiante número um, então, para mim, ele é um medroso. O Rockhold se machucou, então a nossa luta caiu, ia ser em novembro. Agora o UFC me ofereceu o Team Bolt, que eu acho que é um adversário duríssimo. Eu, pelo fato de não querer ficar parado e gostar do desafio, né, estou arriscando tudo aí nessa luta. Acredito que vai ser uma boa luta. Cara, o Pedro Luiz me ajuda muito, a gente tem um relacionamento muito próximo. Ele acredita muito no meu potencial. Se você quiser evoluir, não importa quem você seja, não importa o que você é, você, na Academia do Pedro, será bem recebido. Muita fé no meu treinamento. Acredito muito que ninguém pode me parar nessa divisão de peso aí dos médios. E com certeza eu vou vencer todo mundo. Quero vencer o Luke, quero vencer o Romero. Eu vou ter a oportunidade de lutar com o Rockhold quando ele parar de correr. Vou pegar ele. E também vou pegar o Romero. E vou provar que eu perdi para o juízo, não perdi para ele. Vou provar isso para não pegar os outros. O Tim Bolt é uma encrenca. Ele é um lutador muito duro. Tem uma mão direita muito dura. Pode complicar qualquer adversário. E é bom a gente estar ligado, né? Porque se piscar, pode piscar durante muito tempo. E só acordar depois com o juiz batendo no teu rosto. Então, o que mudou do meu camp para o Rockhold contra o Tim Bolt, né? Eu tive que fazer algumas adaptações. O Rockhold é um adversário de bastante volume. E é um adversário canhoto, né? E o Tim Bolt é um cara muito forte. E é destro e com a mão muito dura. Eu tive que adaptar mais meu boxe, né? Trocar a base. E fazer treinamentos diferenciados, tanto na parte de queda, defesas de queda e jiu-jitsu. Atualmente, com certeza, eu sou o melhor lutador da divisão dos médios. Por tudo que eu venho mostrando. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, vai acontecer. E eu serei o campeão peso médio da oficina. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto